A CIDADE NO BRASIL 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 SA How�� A CIDADE NO BRASIL Não significa que é verdade. Gostei muito dessa cor. Obrigada por me ajudar a escolher. Bem-vindos, formandos de Ewing. Gente, não temos muito tempo. Dois dias antes do baile. Cuidado com isso aí. Tá todo mundo comentando. Comentando o quê? Que você...